Olá, eu sou o professor Alzir e vamos resolver agora a questão número 26 do concurso do magistério para o município do Rio de Janeiro de matemática no ano de 2015. A questão é a seguinte, a equação de segundo grau, menos 2x ao quadrado mais mx menos 5 igual a zero, possui raízes reais, enquanto na realidade a equação de segundo grau não possui raízes reais. Não possui. Enquanto a equação de segundo grau, x ao quadrado mais mx mais 1 igual a zero, possui duas raízes reais. A soma dos possíveis valores inteiros positivos de m, esse coeficiente numérico do x, corresponde a... Beleza. Então vamos olhar para essa equação, menos 2x ao quadrado mais mx menos 5 igual a zero. E quando ele diz que aqui não possui raízes reais, quer dizer, então as raízes são complexas, imaginárias, o meu delta, que é b2 menos 4ac, que é o discriminante daquela... da resolução, né, da fórmula da resolução da equação de segundo grau, tem que ser negativo. Daí, o que a gente tira é que o b, que é o m, m ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que é menos 5, tem que ser menor que zero. Então, você vai concluir aqui, sem equação, que m2 menos com menos, mais e menos, menos 20, né, 4 vezes 2, 8, 40, melhor, né, 40, é menor que zero. Então, você tem aqui uma inequação. A outra, ele diz o quê? Que x ao quadrado mais mx mais 1 possui duas raízes reais. Duas raízes reais podem ser iguais ou distintas. Então, nesse caso, nós vamos ter que x ao quadrado mais mx mais 1, né, igual a zero, tem o delta, se as raízes são diferentes, né, ele é só maior que zero, mas se forem iguais, o nosso delta é igual a zero. Então, daí, da mesma forma, o b2 menos 4ac é maior ou igual a zero, e o nosso b é m ao quadrado, né, que o b é m, então b ao quadrado, melhor, menos 4, que multiplica 1, que multiplica c, quer dizer, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4, isso é maior ou igual a zero, onde a gente conclui o quê? Que o m ao quadrado menos, é, aqui, 4 vezes 1, 4 vezes o c, o c é 1, né, então, daria menos 4, maior ou igual a zero. Então, nós vamos ter duas inequações aqui para que nós possamos fazer essa análise, tá certo? Bom, então, o que nós vamos, aqui, vamos trabalhar, porque isso aqui é uma equação de segundo grau, vamos ver isso como gráfico, acho interessante, certo? Então, vamos olhar primeiro para essa aqui, m2 menos 40, menor que zero, então, vamos fazer essa análise, vamos botar m2 igual a 40, e nós vamos ter duas raízes aqui, que é mais ou menos raiz de 40, né, onde o nosso m é igual a 40, dá 8 vezes 5, mais ou menos, vamos lá, é 8 vezes o 5, certo? Que é, né, o nosso m é mais ou menos 8, 8 é 4 vezes 2, né, 8 é 4 vezes 2, muita paciência aqui, é 4 vezes 2 vezes 5, né, e o nosso m passa a ser o quê? Passa a ser raiz quadrada de 4, que é 2, né, e raiz de 10, então, mais ou menos, 2, raiz de 10, então, nós temos aqui, para o valor de m, né, segundo você está olhando isso como equação, mais ou menos, 2 raiz de 2. Vamos olhar isso como um gráfico de parábola, onde eu tenho aqui o menos, o raiz de 10, o raiz de 10 é aproximadamente, vamos ver, 31, né, 31, 31, 31, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 91, quase 10, Então, vamos botar 3, mais ou menos, né, 3, 1, então, se eu olho ele como aproximadamente 3, 1 para menos, né, 3, 1 vezes 2 dá 6, 2, Eu vou botar aqui menos, 6, 2, e o outro mais, 6, 2, onde, é, essa parábola, quando eu olho para isso aqui, ó, ela tem concavidade para cima e passa no termo independente aqui no menos 40, Então, você tem uma, uma, uma curva aqui, só para rabiscar, tá, é, mais ou menos assim, onde, é, nós estamos vendo que isso aqui é negativo, quer dizer, então, é, as imagens são negativas, M2 menos 40 são os valores das imagens, então, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, que é o M2 menos 40, é negativo, Então, eu tenho aqui dentro, aberto, aberto, eu tenho aqui a solução, né, dessa inequação. Agora, se eu olho para M2 menos 4, né, onde essas raízes aqui, né, vamos olhar aqui, ó, M2 menos M4, bom, é igual a zero aqui, se eu olho para M2 menos 4 igual a zero, tem duas raízes, né, que é 2 e menos 2, tá, então, se eu olhar para esse gráfico, né, ele vai passar pelo, é, aqui é menos 6,2, aqui é menos 2, aqui é 2, comcavidade está para cima, né, o, 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 que é positivo, e, ele passa pelo menos 4, então, mais ou menos aqui um desenho dessa, dessa parábola que eu tô fazendo aqui, né, sobre essa y igual a m2 menos 4, certo? E onde aqui é positivo? Então, positivo vai pegar, as imagens positivas pegam aqui, pegam dessa parte. Então, na realidade, o que eu tenho? Eu tenho o m que tem que satisfazer aqui e aqui. Então, eu vou ter o m compreendido nesse intervalo aqui, que satisfaz, embaixo satisfaz em cima, vai satisfazer as duas equações de segundo grau, da mesma forma aqui, certo? Percebendo o quê? Percebendo, ah, ele quer os valores inteiros positivos, então só vamos olhar para esse lado, porque para cá é negativo. Veja que quando ele olha aqui, nessa parábola, que é m2 menos 4 maior é igual a zero, então o 2 entra, por ser igual a zero. E essa daqui, como é m2 menos 40 menor que zero, esse cara aqui não entra. Então, eu tenho que buscar todos os valores inteiros que estão aqui, nesse intervalo. Entendendo que o 2 está, que o 3 está, são inteiros, o 4 está, o 5 está e o 6 está, porque o que não entra é o 6,2, que seria aqui aproximado o valor da raiz que nós encontramos aqui, que é mais 2 raiz de 10, quer dizer, para cá, 2 raiz de 10, aproximadamente 6,2. Então, esse cara não está, mas o inteiro que está antes, que não é a raiz da equação, que é o 6 está. Então, se eu fizer a adição desses valores aqui, que são exatamente os valores de 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, eu tenho 3, 4, 5, 4, 9, 5, 4, 12, 16, 20, que é o resultado da soma dos possíveis valores inteiros positivos de m. Então, a nossa resposta é 20, letra B. Então, gente, dessa forma, nós resolvemos aí o nosso, a questão da prova 26, certo? Um grande abraço aí e até a próxima questão. Tchau, tchau, tchau.